Tcharam! Avaliando as slimes que estavam dentro do meu guarda-roupa há um tempão. Tem várias slimes que eu fiz e tem algumas prontas e a gente vai ver. Mas na verdade todas elas dá pra aproveitar, entendeu? A gente vai ver que nota que a gente vai dando e qual que dá pra aproveitar. E vai dar bom, vai dar bom. Vamos indo. Bora. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Ai, uma torre de slime tem essa. Ai, caraca, mano. Torre de slime. Ai, socorro. Bora, Luizinho, bora começar com uma. Fecha os olhos. Na verdade, essa daqui, cara, essa daqui eu comprei na Europa, tá, gente? Eu não achei nada demais. Ela dá uns peidinhos, entendeu? Ela solta os... Nossa, Gabi Zorca. Ela solta os peidinhos. Mas assim, tipo, ela não tem nada demais. Ela não é muito chica, sabe? Ela é muito quebradiça, assim. Depois eu vou fazer um vídeo, Luizinho, tipo, deixando ela mais perfeita. Pegando as slimes prontas e deixando elas mais perfeitas, tá vendo? Ela é muito quebradiça, mas é da Europa, né, gente? É da Europa, mas não tem nada demais. As minhas são melhores. Vai lá, pega uma, Luizinho. Essa daqui. Uma verdinha. Essa verde é neon, cara? Essa verde é boa, tá? Mas ela deve ter que dar o ponto, porque ela tá muito tempo sem mexer. Essa slime é muito boa. Mostra ali, Luizinho. Gente, olha só. Não, ela tá muito ali. Tá precisando dar um pontinho. Bora dar um pontinho, né? Ela, na verdade, tem dois. Essa daqui foi eu que fiz, tá, gente? Com cola neon. Cara, eu acho essa cola maravilhosa. Ó. Só que, tipo assim, como... Ela é muito boa. Só que como tem muito tempo que eu não tô mexendo nela, aí ela tá precisando dar uma ativadinha, entendeu? Tá precisando. Você vai ativar ela agora. Mas, na boa, nota 10 pra essa, tá? Ela é muito boa. Ela é muito boa, cara. Nota que, olha, que nota que você dá, Luizinho. Nossa, gente, essa daqui, literalmente, olha só. Ela tá tomando forma, nota 10. Nota 10. As duas são a mesma ou não? A mesma, só que não cabia num potinho e eu coloquei. Gente, então, qual que vai ficar melhor? A minha ou da Gabi Zocca? Com certeza a minha. A nota 10, com certeza. Com certeza as duas, né, querido? Ela faz muito clique. Essa daqui é boa. Cara, essa daqui, ela tá um pouquinho dura, eu acho. Um pouquinho? Ela tá um pouquinho dura, mas ela é boa também. Ela é um pouco da Neon, tá vendo? Só que ela precisava deixar um pouquinho mais mole. Mas ela tá legal, tá legal. Próxima minha, gente. Deixa eu ver. Mostra aí. Nossa, deixa essa aqui pra você, Luizinho. Não, essa tá boa. Essa daí eu fiz tem pouco tempo. É, gente, tem só dois anos. Nossa, um bote com um tantico de slime, gente. Ah, não, isso aqui é muito pouquinho. Ela tá um pouquinho dura, ó. Não tá quando você estica. Não, Luizinho. Tá, mas dá pra melhorar, dá pra melhorar. Vamos melhorar essa daqui também, tá? Que nota? Nota 6. Nota 6. Cara, essa daqui nem sei qual que é. Hum, essa aqui tá meio mole também. Acho que pode deixar um pouquinho mais dura. Ela é tipo uma boa, hein? Nossa, mas boa essa daí também. Boa também, ó. Mas dá pra dar uma desgrudadinha, dar um tchan nela mais. Anota, você não deu a nota. Ah, sei lá, cara. Todas tem jeito. Na verdade, gente, todas as slimes tem como arrumar. Todas. A que tá dura tem como arrumar, a que tá mole. Nossa, só pra quê? Essa é mesmo na minha lojinha. Só que essas slimes já prontas, elas são bem esquisitas mesmo. Mas tem como, tipo assim, a gente arrumar ela. A gente misturar esse slime com uma slime, por exemplo. Deixa eu pegar um pedaço, fazer um teste. Misturar, tipo, esse slime com uma slime, nossa, caseira. Fica muito bom, sério mesmo. Tipo assim, a gente pega um pedacinho desse, mistura com essa. Aí ela fica chica, dá muito certo. Vai ter que misturar, entendeu? Deixa eu misturar. Vai misturando, enquanto eu vou mostrando. Vamos ver, gente, se a Gabi Sofa tá falando isso daí de verdade. Ai, essa aqui tá horrível, cara. Essa daqui caiu no chão. Mas essa aqui dá pra, tipo, fazer umas outras slimes boas também. Gente, mas não tem um cheiro bom. Mesmo ela tá... Não, eu gosto. Você gosta? Ele não gosta de cheiro de slime já pronta, né? Só do cheirinho da slime da Gabi Sofa. Prefiro, é, gente. Mas olha aqui, tipo assim, tá vendo? Essa cor, isso aqui tem como arrumar também, tá? Essa slime esquisita tem como ficar top, top. Gente, não deu certo. A Gabi Sofa está boa. Mas, Luizinho, calma. Calma, Luizinho, deixa eu mostrar, deixa eu provar. Ai, toma, pega essa daqui. Nossa, ficou muito dura, ó. Caraca, não. Vou tentar pôr mais. A gente vai misturar com mais. Nossa, gente, acho que deu ruim. Cara, eu falei que tudo tem jeito, mas tem jeito mesmo. Aí, por exemplo, essa daqui não deu certo misturando esse slime? A gente coloca cola. A gente coloca creme. A gente coloca pasta de dente. A gente vai testando. Mas tudo tem como dar um jeito. Gente, essa daqui tá muito nojenta. Essa tá muito ruim. Deixa eu ver, me dá um pedacinho dessa. Deixa eu colocar um pedacinho dessa aqui. Segura. Credo que não, Luizinho. A gente pode fazer várias misturas, vários testes. Mas isso é coisa pra um próximo vídeo. Luizinho, moral da história. Moral, moral, moral do vídeo. Todas essas slimes tem jeito. E a gente vai vir aqui mostrar pra vocês que tem como. Então, bora comentar aí qual que vocês querem que a gente deixe perfeito aqui pra vocês. Comenta aí, vai. Comenta, 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 comenta. E eu mostro depois pra vocês. Eu vou provar pra vocês que esse slime vai ficar boa. Então, comenta no vídeo aí. Muito. Bora engajar pra gente. Pô, Ian. Tchau, tchau.